Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode ver as coisas que você curtiu no Instagram, é muito rápido, é muito fácil. A primeira coisa que você vai fazer é entrar aí no seu Instagram, certo? Então você entra no seu Instagram, logo no perfil que você quer ver as coisas que você curtiu aqui. Depois disso, você vai clicar aqui embaixo nessa bolinha, né, na sua foto, pra você entrar no seu perfil, e aí você vai clicar aqui em cima nessas três linhas do lado deste maisinho aqui. Então clicou nas três linhas, você não vai vir na primeira opção em configurações, e sim na quarta opção, sua atividade com o símbolo aqui de um reloginho. Então você entra em sua atividade, e agora pra gente conseguir ver as coisas que a gente curtiu no Instagram, a gente vai vir em interações, aqui embaixo você pode ver que ele está falando que você pode analisar e excluir curtidas, comentários e outras interações aqui no Instagram. É esta opção que interessa a gente, vamos clicar aqui em cima, e aqui você já pode ver todos os comentários que você fez, todas as respostas do Store, avaliações, porém a opção que interessa a gente é esta segunda curtidas, você vai clicar aqui em cima, e aqui ele vai mostrar todas as curtidas que você fez aqui no Instagram. Agora se você quiser descurtir as coisas aí no Instagram, é só você segurar aqui em cima, e aqui embaixo você pode clicar em descurtir, você também pode selecionar todas as coisas que você quer descurtir, certo? No meu caso eu vou selecionar apenas essa daqui de baixo, clicar em descurtir, Que pronto, eu já descurti esta publicação, você pode descurtir várias de uma vez. Mas e aí, você conseguiu ver as coisas que você curtiu no Instagram? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal. Então... Obrigado.